O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei, de quem me recearei O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei, de quem me recearei Ainda que o exército contra mim se acante Não se atemorizará o meu coração Eu creio que verei Tua bondade, ó Senhor No dia da adversidade Seu pavião me ocultará Tem bom ânimo Fortifica o teu coração Espera Pois pelo Senhor Espera Pois pelo Senhor Espera Pois 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 Obrigado.